de alto, e ontem teve um pump, mas hoje deu uma venda bonita, 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 eu vou explicar o racional aqui, vamos lá, aqui eu tinha uma LTA, aqui sempre quando o preço chegou nessa região tinha comprador, só que o preço rompeu, aquilo que era comprador passa a ser vendedor, tanto que teve uma pressão vendedora aqui, fez até um pullback, uma bandeira aqui para acumular e continuar o movimento de impulsão anterior de alta, mas aqui deu uma venda linda, 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 aqui era comprador, rompeu, aquilo que era comprador passa a ser vendedor, pullback na LTA, mas não somente isso, vamos tirar o zoom do gráfico, que a gente percebe que essa região é uma região bem, bem forte, olha quantas vezes o preço acabou respeitando, tocou, bateu, subiu, rompeu né, aqui era resistência, resistência, preço rompeu, serviu como base, suporte, pullback para cima, e olha onde ele está fazendo pullback, exatamente, já estava assim, essa linha, essa zona aí já estava marcado algumas semanas, e simplesmente ali, no tempo gráfico menor, deu gatilho de entrada, com essas duas resistências né, e também fez um topão dupla aqui né, um M de Maria, de Marcos, de Marcos, padrão de reversão baixista, e as médias inclinadas para baixo, um short lindo, 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 até mandei lá no grupo dos alunos dessa análise né, e eu tenho algo aqui ó, pode visitar esse, esse topo né, esse fundo aqui, também tem a média de 200, então é uma outra coisa, sempre você, nunca comprar longe da média de 200, porque se você comprar algo que está longe da média, é bem provável que você vai estar comprando um topo, então sempre compre algo próximo da média de 200, ou vender da mesma forma, por exemplo, se você está vendendo longe da média de 200, é bem provável que você está vendendo um fundo, e você vai tomar um repique bem na sua cara, um pullback, da mesma forma que se você procura comprar um topo, você vai tomar um pullback bem na sua cara, porque tudo volta para média, como se fosse um imã, então você nunca procura operar longe da média, esse é um gatilho simples, mas faz total diferença, um short maravilhoso que eu mandei aqui, até mandei, foi muito rápido né, mas um trade lindo que a gente entrou aqui, top, opero para operar bem que dinheiro é consequência, tamo junto, forte abraço.